Bom dia, Jardim! Tudo bom com vocês? Mais um dia aqui. Hoje é segunda-feira, dia 11. Como vocês foram de final de semana? Se divertiram aí em casa? Tomaram todos os cuidados? Deixa eu tirar a máscara pra falar melhor. Hoje nós começamos mais uma semana juntos. Temos algumas atividades pra fazer. Então, vamos começar essa semana com muita energia positiva e vai cantando a musiquinha que a gente gosta de cantar sempre quando a gente tá junto, pra gente se concentrar, se acalmar. Vamos lá? Coloca a mãozinha no coração e canta. Abra a janela do meu coração. Abra a janela do meu coração. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Isso aí! Bom, hoje é dia 11 e nós temos muitas coisas legais pra fazer. Antes de mais nada, o que a gente precisa fazer? Olhar lá no nosso calendário os dias que passaram. Já passou sábado e domingo. Então, a gente tem que marcar aqui. Sábado foi dia 9, vou fazer o X. Domingo foi dia 10 e foi dia das mães. Espero que todas as mamães tenham aproveitado o dia junto aos seus filhinhos e se divertindo de alguma forma. E hoje é dia 11. O dia 11 é composto por dois números. Não é? Ele é o número 1 e o número 1. Sobe pequenininho, desce grandão. O número 11 tem esses dois números. E agora a gente vai escrever aqui na nossa rotina. Combinado? Então, 11. Estamos no mês de maio, que é o mês 5. E estamos no ano de 2020, que a gente representa com o numeral 20. Também é composto por dois números. O 2 e o 0. Hoje é segunda-feira. Eu vou escrever com outra cor aqui pra vocês olharem. A primeira coisa que a gente fez foi o calendário. Então, a gente coloca o número 1, sobe pequenininho, desce grandão. E escreve calendário. 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 Tem um acento agudo no A. Olha lá. Calendário. Depois do calendário, nós estamos fazendo a nossa rotina. Rotina. Depois da rotina, vocês vão ouvir uma história que os seus pais vão contar pra vocês, que está na apostila, que se chama Estrela do Monstro. Estrela do Monstro. E depois, na página 10 da apostila, vocês vão fazer o desenho dessa Estrela do Monstro. Como será o monstro que mora nessa Estrela? Apostila, página 10. Depois, vocês vão... Eu vou sugerir a atividade de surpresa pra vocês. Que hoje vocês vão fazer uma coisa muito legal. Já vou contar pra vocês. Vão ouvir a história da Recreação, que é do João e o Pé de Feijão. E depois da história, tem o link da aula de inglês da Teacher Duda. Muita coisa pra fazer nessa segunda-feira, hein? Olha lá. Quanta coisa. Ó. Tá vendo? Então, agora a gente já fez a nossa rotina. E eu vou deixar aqui do lado a nossa rotina. E vou pegar a apostila pra vocês. A história do monstro, ela começa na página 7. Façam um cantinho bem aconchegante aí na casa de vocês. Coloquem almofadas no chão. Se tiver a oportunidade de montar uma cabana com uma lanterna, vai ficar fantástico. Vai ficar muito legal. Porque é uma história emocionante, cheia de suspense. Então, abram a apostila até a página 7. Vocês vão ver que nessa história, tem muita coisa que tem que prestar atenção. Porque ela fala sobre muitos detalhes. Então, quando o papai ou a mamãe for contar a história, coloca assim os ouvidos bem apostos pra entender tudo direitinho o que vai contar. E aqui ele diz, nessa história, que quem foi que escreveu essa história foi o Paulo Freire. E ele fala que o monstro é diferente e que tem algumas coisas diferentes. Então, vocês têm que ficar prestando atenção. Porque ele tem alguns detalhes que depois, quando chegar aqui, na página 10, vocês vão ter que mostrar como que vai ser esse monstro de vocês. De acordo com os detalhes que vocês escutaram lá da história. Aqui, ele tá falando assim. Nosso céu é repleto de estrelas. Depois de ler a história, a estrela do monstro, faça um desenho do personagem principal. Atentando-se a todas as suas características. Então, se lá tá falando que ele tem uma quantidade de olhos, você vai colocar aqui. Se ele tem buracos de nariz, você vai colocar aqui no seu desenho. Quantas orelhas ele tem, você vai colocar aqui no seu desenho. E depois, aqui embaixo, você vai tentar, do seu jeito, criar um nome pra ele. Invente as letras, crie um nome, peça ajuda do papai. Mas só ajuda. Mas quem tem que fazer as letras e tentar arriscar a escrita do nome do monstro é você. Combinado? Então, essa é a atividade do dia de hoje. Capriche! Tem que ficar bacana essa atividade, hein? Depois que desenhar o monstro com todas as características dele, você pode fazer, sabe o quê? Pintar. Passar a canetinha pra contornar. Pintar dentro. Segura. Lembra do movimento de pinça. Como que se deve segurar o lápis? Né? Com os dois dedinhos. Lá embaixo, perto da ponta do lápis ou da caneta, pra que você tenha mais firmeza ao desenhar. Combinado? E aí, na hora da escrita do nome, é lápis de escrever que tem que usar. Não é caneta, tá? Por que a gente usa o lápis de escrever? Porque se fizer alguma letrinha que achou que não saiu muito legal, muito bacana, pode apagar e fazer de novo. Tá bom? Então, depois de fazer essa atividade, você já cumpriu a missão da apostila de hoje. E agora, o que vocês vão fazer? Para você ouvir a história do link da recriação que a professora colocou aí pra vocês. E a história de hoje é do João e o pé de feijão. A história do João e o pé de feijão é muito interessante. A gente já ouviu algumas vezes na sala de aula. Mas prestem atenção na história. Porque depois que passar essa história, vocês vão pedir pra mamãe separar em casa pra vocês um pedacinho de algodão. Um pedacinho de algodão. Alguns feijões. Eu pensei em três ou quatro. Porque senão, pode não dar certo, tá? Então, três ou quatro feijãozinhos, ó. Eu peguei um feijãozinho aqui. Tá vendo? E vocês vão plantar feijão. Como faz pra plantar feijão, Cíntia? Abre o algodãozinho. Assim, ó. Põe lá no fundo do copinho. E acomoda os feijõezinhos dentro do algodão. Enfia eles assim com o dedinho, ó. Dentro do algodão. Até eles desaparecerem. Vocês depois vão colocar um pouquinho só de água, tá? Se colocar muita água, afoga os feijõezinhos, eles não brotam. Então, põe só um pouquinho de água. Então, umedece o algodão pra que ele possa brotar. E é legal que vocês vão poder também continuar cuidando desse feijãozinho pra ver o crescimento deles. Vocês sabiam o que vocês podem descobrir? Que se vocês, quando ele começar a crescer, se você colocar em direção à luz da janela, os feijõezinhos crescem em direção à luz. Vai ser muito legal. Vocês depois podem fotografar a experiência ou filmar e postar lá no Instagram. marcando a Cintia, que é a Cintia Pai Adê, e a Escola ProBem. Combinado? Então, essa foi a atividade surpresa de hoje. Agora, vocês podem ir lá no documento, pegar o link da aula de inglês da Teacher Duda, tá? Aproveitem a aula, que está super divertida. E a gente se vê de novo amanhã. Eu conto com a participação de vocês e o empenho de vocês na atividade que a Cintia está preparando todos os dias, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau!